NINTENDO BAN NINTENDO BAN Amanhã a gente fala mais sobre isso Então, quem fez o desbloqueio comigo Comprou um videogame Seja desbloqueio por software Quem contratou meu suporte Qualquer serviço que tenha contratado É só me pedir todos esses jogos Estão disponíveis na nuvem do canal Por favor, me mande só uma mensagem por escrito Quero os jogos do vídeo de hoje Ou se vê amanhã do vídeo de ontem Não me manda áudio E não precisa ficar falando mais nada Que eu já sei, eu tenho o teu contato gravado na minha lista Só fala isso que eu já passo Todos esses jogos de uma vez só pra você Vamos lá então Alguns jogos eu joguei pouco Alguns eu joguei um pouquinho, eu não tendo tempo E alguns eu já conheço Mas todos esses acho que são os Das semanas aqui que mais vale a pena a gente investir O lançamento que me fez gravar esse vídeo É o Pikmin 3 Ele é do Nintendo Wii U Minha filha adorava esse jogo Jogava bastante com ela A gente ficou muito animado Que finalmente ele vazou Então, Pikmin 3 Deluxe Muito bacana Need for Speed Hot Pursuit Remastered Adoro Need for Speed Esse aqui é muito top O Ben 10 novo O antigo eu gostava Esse aqui tá bem legal FIFA 21 Não tá grande coisa, mas é FIFA Não achei o áudio em português ainda na internet Se alguém achou, me manda um e-mail Vamos trocar ali uma figurinha Kirby Fighters 2 Tá legal Não joguei muito pra se ver se é enjoativo Mas pra gente que pega tudo de graça Vale a pena Eu não sei o nome desse Mas deve ser Zay Westin Bem legalzinho Neighbors Back From Hell Muito massa Tinha no PC Tem muita gente que já jogou Vai dar pra dar uma relembrada Vídeo Parece que tá bem bacana J.I. Joe Mais por ser um J.I. Joe Joguei pouco Remotry Já era muito massa Tinha um desse acho que em 2019 2018 Se eu não estou enganado Bem bacana Vale a pena dar uma conferida Às vezes a imagem não é tão bonita Mas o jogo é top Esse aqui eu gostei bastante I.I. And The Secret of Seasons Adorei esse aqui Pumpkin Jack Muito massa Lembra muito os jogos de Playstation 3 Só que não acabou ainda E pra finalizar O Cloudpunk E o Green Hell Parece ser bem legalzinho também Beleza Desculpe não mostrar os jogos Dia 2 acaba meu último strike Daí eu volto A ter um pouquinho mais de liberdade Porque com 2 eu fico na corda do pescoço Eu tô com 1 O outro que eu tinha levado Já venceu O prazo ali Que ele fica marcado no meu canal Beleza Então senhores Amanhã eu vou fazer um vídeo Na verdade eu vou fazer hoje Bem de noite Eu posto amanhã Falando sobre o SXOS SXCore SXLite Conversei com o pessoal Da Team Security Uns funcionários Lógico não os donos Os desenvolvedores Mas vou falar o que eles passaram pra mim Mas já digo pra vocês São notícias bacanas E daí vou dar a minha opinião E o que pode acontecer de pior Caso aconteça pior Em que pé nós ficamos Beleza Então senhores Até o próximo vídeo E quem fez qualquer serviço comigo Aguarda aí o Whats de vocês Só me pedindo o link do jogo Por favor Eu vou receber muito Whats hoje Então não me manda áudio A não ser que seja uma coisa Fora o jogo Que seja importante Hoje dá uma segurada aí Que o bicho pega Tá joia Um abração a todos Pena que eu não posso jogar um pouquinho Eu adorava jogar e mostrar pra vocês Mas daqui a pouco meu strike vence Daí eu só vou tentar Não mostrar jogo Antes da data de lançamento Pra dar uma maneirada No meu canal Assim Denúncia de pessoas Não leva nada Isso aí não Eu acho que eu tenho todo dia Muitas pessoas me anunciando Que não gostam de mim Mas Denúncias Das desenvolvedoras Essa o bicho pega Então vou dar uma segurada Pra não levar mais Porque andei levando muito strike Uns meses atrás Tá joia então Um abração a todos E não perca o vídeo de amanhã Quem tem interesse Em qualquer coisa Da Teens Recruiter Vou fazer um vídeo Falando tudo Que eu descobri Ao longo desses dias Tamo junto Tchau 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 Tchau